E aí galera gamers, seja aqui muito bem-vindos a mais um vídeo de Ride 2, pessoal, pra trazer aqui pra mostrar de forma rápida e objetiva mais uma novidade nesse game. Uma das motos mais pedidas no Ride está na área, velho, a Suzuki Hayabusa, cara. Claro que a gente vai trazer uma gameplay com ela no futuro, esse vídeo é só pra tá mostrando, só pra tá atiçando, mano, as lombrigas dos gamers aí, tá ligado? Força máxima dela, 199.2 HP, torque 155, cilindradas 1340 no motor de 4 cilindros, peso 220 kg, a nota dela em aceleração aqui 7.9, força de frenagem 7.1, velocidade final 8.5, condução 6.6, ela tá por 18.980. Temos disponível aqui a cor vermelha, essa preta, essa azul e branca, e temos essa vermelha e preta, uma mais linda que a outra, né, cara? Uma mais linda que a outra, vamos pegar essa aqui, vamos ver qual no showroom, meu Deus do céu, velho, qualquer uma, né? Vamos ver essa aqui no showroom, de forma objetiva, tá, pessoal? Olha isso. Suzuki Hayabusa 2015, hein? Meu Deus. Olha ali algumas informações ali do lado, primeiro vídeo nesse formato eu li, mas aí sem pressa, pode ler cada um aí, fica até melhor. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo. Cara, eu tô muito ansioso pra conseguir a grana pra comprar essa moto, cara. Ela é cara, né? Ela é caríssima, né? Mas assim que eu conseguir a grana, eu preciso comprar essa moto, velho, preciso. Agora vamos ali, ó, pra outra aba, ó, mais informações aqui sobre a Hayabusa. Claro que eu vou ler isso aqui tudo também, eu quero aprender um pouco da história da moto. Dá um pause, dá uma lida ali. E show de bola. E a última aba é essa aqui, ó, com mais informações. Depois, lógico, né? Fazendo a gameplay, a gente vai colocar novas peças nela, trocar escape, mudar algumas coisas, manoplas, retrovisores. Mas dá pra deixar ela muito top, velho. Moto linda, magnífica, era o sonho no Ride, cara. Agora chegou no Ride 2, beleza? Tô indo nessa, não tem mais, valeu. Tchau.